Olá meu irmão e irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada O livro O Beabá da Bíblia, da irmã Rosana Pulga, foi feito para os que desejam conhecer melhor a Bíblia, seu contexto, seus personagens e sua história Nesse sentido, este livro é ideal também para os líderes de pastorais de uma diocese, paróquia ou até mesmo de uma capela Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br Ou clique no link abaixo na descrição E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição E salve Maria Imaculada